PUC TV Esportes, oferecimento Tatico, barato todo dia. A partir de agora, tudo sobre o futebol goiano, começando, vamos falar sobre o Goiás. Pra você, torcedor que ainda acredita que o Goiás não corre risco de rebaixamento, tem jogador que assumiu que o time sim corre este risco. A gente sempre teve, quando há algum risco de rebaixamento, a gente tem que estar sempre atento e tem que ser dessa forma, a gente não está livre definitivamente e a gente vai para o jogo de domingo para buscar esse objetivo. André, o Goiás precisa, por tudo, conquistar essa vitória diante do Bahia aqui no Serra Dourada. Bahia que é um dos candidatos a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, Lembrando que o Goiás ainda, restam ainda cinco pontos para ele garantir, para ficar longe do rebaixamento. É, e eu fico satisfeito de saber dessa declaração aí do Jackson. Tem que ter o pé no chão, não pode achar que já está livre do rebaixamento. Ah, vai ser muito difícil, a gente não vai cair não. Pensando assim, muito time já caiu. Então, tem que ter essa concentração mesmo para que o Goiás consiga o resultado no próximo domingo e que se aproxime aí da permanência matemática na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, não acredito que o Goiás vá cair. Eu não acredito que esse risco exista, não. Só que quem não pode ter esse pensamento são os jogadores e a comissão técnica. Tem que ter alta concentração. Se perder para o Bahia, aí o negócio começa a complicar. Vai virar um assunto daqui, né? É, aí a coisa vai ficar preta e quadrada nas beiradas. Vai ficar feia a coisa. Então, o Goiás tem que ter muita concentração e encarar essa partida como uma verdadeira decisão. Pois é, a postura do Goiás diante do Bahia, André, você acha que o Ricardo Dubsk vai mudar alguma coisa? Algum jogador ou não? Tem que ter um pouquinho mais de capricho nas conclusões. Se jogar da mesma forma que jogou contra o Fluminense, tranquilamente o Goiás vence o jogo. E agora, confira as últimas ofertas do Tatico. Quer economizar de verdade? O lugar é o Tatico. Barato todo dia. Olha só. A batata palito congelada, Copacol, 400 gramas, só R$ 2,49. A batata frita, pronto. Só fritar. Pão semi-italiano, fabricação própria, o quilo R$ 8,99. Shampoo mais condicionador, Clean Hair, 250 ml, R$ 8,49. Manteiga com leite com sal, pote de 500 gramas, o quilo R$ 5,39. Suco pronto, La Frutte, 1 litro, o quilo R$ 2,25. Queijo, mussarela, tapajós, peça ou pedaço, o quilo R$ 11,80. Arroz brejeiro tradicional, tipo 1 pacote, 5 quilos R$ 8,75. Ameixa nacional, o quilo R$ 3,87. Maçã rede importada, o quilo ou mortadela, tuboná, bonasa, peça ou pedaço R$ 2,75. Ovos de codorna, josidite ou uniovo bandeja com 30 unidades ou tomate, tomatinho bandeja com 180 gramas R$ 1,89. Melão comum ou batata doce, o quilo R$ 1,37. Derinjela, o quilo ou alho a granel, 100 gramas R$ 0,64. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Enquanto o Goiás ainda se preocupa com o possível rebaixamento, lá no Atlético a história é outra. E todos querem sim retornar à elite do futebol brasileiro. Na reapresentação dos jogadores do Atlético, uma movimentação intensa nos bastidores do clube. Mais precisamente na sala da diretoria. A presença do presidente Valdivino José de Oliveira e também do vice-presidente Jovair Arantes. Ambos debatendo a situação financeira do clube. Para colocar a casa em dia nessa reta final de Série B. E oferecer uma premiação milionária. Para quem sabe o Atlético voltar à elite do futebol nacional. Nós vamos dar uma grande premiação para os jogadores. Realmente poucos clubes da Série B poderão pagar isso. Nós estamos fazendo isso porque entendemos que um acesso à Série A vale muito para qualquer clube. Principalmente para o nosso Atlético Clube Goianiense. A volta para a Série A significa jogar com o Flamengo. Significa jogar com o Corinthians, com o São Paulo. É diferente de jogar com o Icaza, com o Luverdense. Aqui para nós. O Atlético só depende dele agora para ter o acesso na Série A. Ele ganhando todos os jogos e fazendo uma certa diferença de gol, mantendo essa diferença de gol com o Havaí. Ele será evidentemente dono dessa vaga. Se ele ganhar todas e o Havaí ganhar todas, vai depender só do saldo de gols. Entre um e outro. Então depende de nós. Nós estamos na frente do Havaí hoje. E futebol é assim. É ganhando que se consegue os objetivos. Já dentro de campo, a novidade foi a presença do lateral direito Jonas, que desfalcou o Atlético em pelo menos sete rodadas nessa Série B. O jogador está recuperado de uma contusão muscular e ficará à disposição do técnico Wagner Lopes para a decisão de sexta-feira contra o Ceará. É isso, André. Vai jogar contra o Ceará. É aqui ou fora? É fora. É fora, né? Lá no Castelão. O Ceará que joga muito bem no Castelão, mas com essa vantagem que o Atlético está aí há oito jogos sem perder. A derrota, André, claro que tudo é possível, né? Mas para você, o Ceará, você acha que o Ceará consegue vencer o Atlético lá no Castelão? Olha, o Ceará está em crise. Quatro derrotas seguidas. Ontem foram dispensados seis jogadores. Três deles eram titulares da equipe. Entre eles está o zagueiro Anderson, que jogou no Atlético Uniense e que jogou no Fluminense. Bom zagueiro. Sei, eu sei quem que é esse. Então, a equipe do Ceará está fragilizada no campeonato. E encara esse jogo do Atlético como uma verdadeira decisão. É para definir o que ele quer da vida. E o Atlético, vindo de oito partidas seguidas, sem perder, será o dono da situação lá. Ele pode se aproveitar desse momento de instabilidade que está passando o Ceará, que é comandado pelo PC Guzmão. Se perder esse jogo, também vai ser demitido. Então, o que eles vão fazer? Eles vão partir para cima. O técnico do Atlético, o Wagner Lopes, ele sabe de que maneira, então, o Ceará vai jogar. Então, vai ter que jogar no erro do adversário. E eu acho que o Atlético não vai perder lá, Luciana. André, no jogo contra o Vila, assim, torcedor do Vila, a gente ficou um pouco preocupado com a postura do Atlético. Não sei se o Atlético estava nervoso diante do Vila, porque o Vila abriu o placar. Como é que você acha? Qual a mudança do jogo diante do Vila? Aonde que o Atlético pode mudar diante do Ceará? O Atlético respeitou bastante o clássico. Você acha que o respeito? Respeitou bastante o Vila Nova. Eu acho que começou a partida estudando o jogo. E aí vacilou na marcação. Mas depois o Atlético se impôs na partida. Tanto é que o Vila praticamente não teve chances no decorrer da partida. E o Atlético teve até uma atuação muito tranquila. O Atlético está muito bem treinado, está muito bem organizado. Cada jogador sabe a sua função dentro de campo. Tem lances que você olha, os jogadores do Atlético, eles tocam para o outro sem olhar. Eles sabem que o cara vai estar lá. Menos o André Luiz, né? Recebe a bola e já dá o passe ali, ele sabe que o jogador vai estar ali. É treinamento, né? É, isso é treinamento. Então o Atlético está muito inteiro. Eu vejo hoje numa melhor situação do que os concorrentes diretos à classificação. Por exemplo, o Atlético hoje está melhor que o Vasco, que é terceiro colocado. Ah, mas tem muitos times melhores que o Vasco, né? Tem, eu acho que vai ser uma injustiça muito grande, a não ser que o Atlético caia de produção. Mas atuando do jeito que está, vai ser uma injustiça muito grande o Atlético não conquistar essa vaga para a Série A. Porque hoje ele está entre os quatro melhores times da Série B. E a seguir, o TJ Goiás. E aí